Vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada para várias energias, pessoal. Então adapte a sua realidade. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, tá? Vamos iniciar com o cristal amarelo. Essa pessoa aqui vai correr atrás de você porque você está em silêncio. Está confirmado. Essa pessoa realmente vai correr atrás de você. Vai tentar acabar com as tristezas. Vai tentar acabar com esse distanciamento. Muitos de vocês estão distantes dessa pessoa. Esse ser humano vai vir realmente atrás de você. Vai demonstrar para você que está diferente. Eu vejo você estando em um encontro íntimo. Eu vejo você e essa pessoa aqui tendo satisfação juntos, tá? Eu vejo muito desejo sexual e essa pessoa querendo um símbolo novo com você. Aonde, de alguma forma, vai tentar corrigir algum erro que teve, que comentou com você. buscando aí uma aproximação aonde você vai se sentir muito triunfada, ou triunfada. Você vai se sentir muito feliz, tá? Por esse amor retribuído nessa pessoa. Essa pessoa vem e você vai ter essa vitória. O 10 de Copas fala que essa pessoa volta até mesmo para muitos de vocês morar junto com você novamente. ou vai realmente iniciar um namoro, iniciar uma reconciliação muito positiva. Vêm encontros entre vocês, encontros esses favoráveis. Esses encontros que vocês estão prestes a ter com essa pessoa é realmente um encontro para se acertar, tá? É uma transição de uma reparação de sofrimentos que você teve. Ou seja, essa pessoa vem, vem te pedindo desculpa, decidido ou decidida a ter essa reconciliação com você, buscando um entendimento. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, temos uma letra P. Segunda letra, temos uma letra J. Terceira letra, temos a letra O. Quarta letra, a letra D, do nome, sobrenome ou do apelido. Quinta letra, uma letra S. Sexta e última letra da opção número 1, a letra V. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Vamos agora para a opção número 2, o cristal da cor rosa. Essa pessoa vai correr atrás de você por causa do seu silêncio. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, tá pessoal? Vamos ver aqui. Quem é essa pessoa que vai correr atrás de você por causa do seu silêncio? A carta da torre, a carta da carta, a carta da criança, a carta do chicote e a carta da mulher. Ou seja, essa pessoa, vocês realmente estão afastados. Não estão se falando novamente nesse momento, tá? Vocês estão realmente sem contato. Eu vejo esse ser humano aí te mandando algum tipo de mensagem, puxando uma conversa com você. Por quê? Porque essa pessoa já planeja alguma coisa para poder se aproximar de você. Está com mais compreensão das coisas. Entende que o afastamento que teve com você teve muito a ver com fofoca, tá? Então, essa pessoa agora decidiu ou está decidindo a fazer um contato com você. Porque você está em silêncio, não dá sinal de vida. Essa pessoa vai agir buscando ter algum tipo de felicidade com você. Esse ser humano aqui quer notícias suas, tá? Essa pessoa vai agir por causa do ciúme, vai agir querendo sim te procurar, porque ele quer algum tipo de sinal, tá? E vai te dar algum tipo de sinal. Existe aqui toda uma energia de desejo, existe uma energia aí de atração. E alguma coisa inesperada vai fazer com que essa pessoa te convide para sair, vai fazer com que vocês troquem mensagens sim. Essa pessoa vai usar algum tipo de argumento, algum tipo de desculpa, para poder te procurar. Essa procura vem no intuito de ter uma conversa para que vocês possam esclarecer as coisas. Essa pessoa vai vir e vai vir falando a verdade para você. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano. Vamos ver. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever. Primeira letra, letra L. Segunda letra, letra K. Terceira letra, uma letra X. Quarta letra, letra W. Opa, caiu a letra N, você cai. Quinta letra, letra N. E a sexta letra, letra F. Do nome, do sobrenome e do apelido. Gostou? Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Com o WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. Eu sou o Cigano Igor. Gratidão.